Vou plantar agora na Starliance, então eu vou pegar um arroz com poio, que é frango, parece geló, não sei, e uma cervejinha, Stella Artoar, tem toda a cerveja ali, aqui direitinho, tá? Saúde é uma esvaziada agora, bora comer uma comidinha, que 10 horas é o nosso voo, então já é 8 horas e mais só uma horinha. Vou ver se é bom pra eu te falar pra vocês, se é bom. Suculé. Bem gente, pra quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, alta renda, há mais de 7 anos e meio, na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? 7 anos e meio não é pra qualquer um, não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de 6 anos, e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Oi, gente, estamos aqui na vila, né, pra entrar na executiva da Etiópia. Somos os primeiros. Aí a gente tá dentro da fila ali, é pra entrar o pessoal que é a econômica. Aí você dá uma olhadinha aqui, ó, meu painel, olha lá, Etiópia. E aí eu, já vai liberar aqui pra gente entrar. Eu vou gravar pra vocês na sala VIP e vamos gravar também pra vocês, dentro da aeronave da Etiópia. A gente vai começar com o tipo da Etiópia, tá certo? Então a gente volta a se falar. Aqui é o Fausto que também aceita o Dragon Pass, tá, ó. Tá vazio, ó. Tá vendo aqui, ó. Esse é o espaço do Fausto. Ele aceita o Dragon Pass, ó lá, o aplicativo. Tá, ó. Só tem duas pessoas. Do lado, de portão 16, tá? Então, ó, tem o portão 15 e o portão 16. Nós vamos na sala VIPs aqui, ó. Que está aqui no piso superior, tá? Então a gente vai aqui na sala VIP. Tá, ó. Perto do portão 16. Aqui tá o Fausto. Ó, quem quiser vir almoçar aqui, também tem. BBVA, ela está no portão 8. Aqui, ó. Voltando do Fausto, que eu fui lá só pra filmar, pra vocês conhecerem em que portão que o Fausto está. Basta você seguir esse corredor aqui, rento, sentido o portão 16, tá? E o Fausto, o BBVA, é sentido o portão 8, tá? Então é lá que nós estamos indo, tá certo? Estamos no 12. Agora a gente vai chegar lá no portão, que é onde está a nova sala VIP BBVA. E lá nós vamos entrar através do Dragon Pass, tá? Apesar de eu estar viajando com a Ethiopian Airlines, a Ethiopian permite você usar, de graça, a executiva, né? Pela Star Alliance, tá? Então, como eu não quero usar a Star Alliance, que eu já fui nela, então a gente vai usar a BBVA. Então, o portão 8, segue toda a vida reto. Você vai ver aqui, ó, 1 a 7. Aqui, ó, BBVA, ó. Então, essa é a sala VIP que nós vamos, ó. Tá vendo? Aqui, ó. É a nova sala VIP, tá bom? Então, é aqui que você vai se encontrar. Você viu como que a gente achou? Tem o elevador, ui! Tudo bom! Aí, vamos subir, ó. Aqui tem um nordestino perdido em Buenos Aires. Você vai em Espanhol, Lúcio. Inglês, inglês. Inglês, fala inglês. Pessoal, eu não pude filmar que a sala está lotada e também o Dragon Pass não entra nessa hora. Eu vi no aplicativo e tudo, mas eu achei que eles abririam a exceção. Como a sala estava lotada, eu não ia conseguir fazer meu trabalho também lá, porque tem gente que não gosta, né? Então, super lotada. Então, a gente só... Eu fui entrar, ela deixou eu entrar com gentileza. Por gentileza, ela deixou eu entrar na sala VIP, mas eu entrei lá, a sala, assim, só para você ter uma referência. Parece com a sala VIP da... Estilo da Gol, com alguns pratos de comida e muitos doces. Então, assim, não é uma sala. Nossa, que maravilha! Não é, tá? Mas é uma coisa legal, tá? Eu queria conhecer. Como eu conheci, não pude filmar, é como se eu não tivesse conhecido, tá? Mas, uma outra oportunidade, quem sabe, uma outra hora, a gente vem e faz essa gestão, tá bom? Então, eu vou ir na onde agora? Que é parceira do Dragon Pass também e do Executivo, tá bom? Aqui, pessoal, é da Medicare Lines, ó, tá vendo? Tá cheia, tá? Ó, o pessoal tá aqui na sala, tá cheinha. Aqui na Star Alliance, não deixaram entrar o Dragon Pass. Por quê? O Lúcio tá na Econômica. E a gente entrou porque ele tá na Executiva, tá? E essas são as salas que eu já gravei para vocês. Essas são as passagens que você consegue entrar, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá bom? Ó, aqui eu já gravei para vocês a Star Alliance. É a Star Alliance, tá? Eu só consegui entrar porque eu estou executivo. O Edinho foi lá com o Lúcio, na Alatã, para ver se ele consegue entrar na Alatã. Mas a Star Alliance também tá cheia. Mas, ó, tem comidinhas. Vou mostrar para vocês de novo, ó. Para vocês verem. Tem vinhos, ó. Bastante vinhos, bem legal, ó. Sala. Eu já fiquei nela. Vocês já devem ter visto. Eu já gravei vídeo para vocês nessa sala VIP da Star Alliance, tá? Deixa eu mostrar para vocês, ó. A parte que tem comidas, né? Docinhos, frios. Tá? E aqui, vou mostrar para vocês do outro lado. Como tá meio cheio, eu tô meio... A gente fica meio sem graça de gravar. Ah, pessoal, não gosta, né? Mas só para vocês verem. Cervejas, ó. E é cervejão, é pouquinha coisa, não. Olha lá. Hora da janta. Muito boa. Tá vendo? E o cafezinho. Só que o que? Tem um café? Vou tirar agora. Cafezinho. Dá para vocês. Ah, vamos ver. Está funcionando. Tá. Não é a melhor café que eu gosto, não, tá? Mas, de antemão, está aí. Para vocês. Só para vocês verem a sala. Aqui é. Tá? Aqui é a água. Água. Água com gás e água sem gás. Cafézinho. Aqui na Starliance, por quê? Ah, BBVA só depois das 10. Ah, aeroportos eu não vou agora. Vou encontrar o Lúcio lá, porque o Lúcio não pode entrar aqui. Nesse horário, só que está via a agência executiva. Então, Priority Pass, lá onde que vira a agência, nada funciona aqui. Tá? Dica para vocês, querem ficar em sala boa, tem que estar com a agência executiva ou ter o Star Pass deles, né? Para poder usar. Aqui é o banheiro da Starliance. Eu já conhecia, eu tomei banho aqui, achei muito legal. Tem o kit a mente, então assim, não vai deixar você a desejar. Tem coisinhas para usar. O banheiro, vamos ver a privada. Cheguei agora, tá? Olha lá. Limpinho. Tá? A pia. Olha lá. Papel, toalha e tal. Fechei a porta. Ok? E vou tomar banho agora. Deixei aqui minhas coisas, trouxe meu cafezinho. Tá bom? Eu volto com vocês. Agora eu vou mostrar para vocês. Mas a sala já esvaziou, tá? A sala também é vazia, só pode entrar aqui em Dragon Pass. Só que não está lotada, tá? Então, tem uns amênditos aqui, amênditos, azeitonas e tal. Bem gostoso essa opção da sala. Vinhos, ó. Bem legal. Nuts, umas coisinhas para você misturar e tal. Ó. Comidinhas, pães. Aqui não tem mais nada. Não tem mais nada, ó. Mas é legal. Saladip. Bebidas. Para vocês verem, tem um espacinho aqui para ficar o teto da sala. Muito bonita. Ó. O que é? Eu vou ali ver a comida, uma janta, o Edinho diz que é muito... Edinho, comida? Eu não achei. Arroz, olha. Aqui. O Edinho está muito bom. Arroz com vegetais. Vou pegar um pouquinho. Bolo de mostarda. É frango, tá? Vou pegar aqui, o Edinho, ali, ó. Como está naquela sala lá? Aeropuertos. Não, ou outra. É... Lá foi em São Tiago, não lembro. O restaurante lá. Então... Ah, o Fausto. Fausto. Ah, o Fausto. Ó. Fala bem do Fausto. Ó. Tá agora na Starliance. Então eu vou... Peguei um arroz com foio, que é frango, com... Parece giló, não sei. E uma cervejinha. Estela Toar, tem dois militares de cerveja ali. Aqui direitinho, tá? Sala de uma esvaziada agora. Bora... Comer uma comidinha, que 10 horas é o nosso voo. Então, já é 8 horas, tem mais só uma horinha. Lúcio, que é bom para eu voltar e falar para vocês, que é bom. Suculé. Já já... Mostra na sala aqui, ó. Tá? Ali é a recepção. Acabaram de deixar ele liberar o Lúcio. Então o Lúcio... Tá chegando. E o Lúcio vai entrar aqui. Já acabei de tomar um banho, ó. Estou de bermuda, ó. E o Edinho... Então eu falei com ele na recepção, deixou o Lúcio entrar. Assim que o Lúcio chegar, ele vai tomar um banho. E ali as meninas estão ali, ó. Na recepção, a outra parte da sala, ó. Ok? O Briga Grande. Vem lá de cá. Pessoal, o Lúcio acabou de chegar aqui, já é... Agora, é 21 horas, né? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Olha lá, ó. 20 horas e 22 horas. O nosso voo é as 21 horas que sai. A aeroportos. Lotada. Lotada. Tudo lotada. E a Max vem lotada? A Max lotada também. Cheia. Aí você não foi no posto, né? O posto estava vazio. Tá, o posto estava vazio. Mas você só pode almoçar, jantar, né? Então não tem... É difícil não. Você quer dar um banho, né? Aí eu falei com ele aqui. Ele foi super simpático. Eu falei assim, não tem como deixar o meu amigo vir. A gente vai viajar agora as 21 horas. Eu falei assim, traga, traga, traga. Eu falei, eu pago pra ele aqui. Ok, ok. Ele falou, não, não pode. Tem que ser o Lúcio, tem que passar o dele, né? Então ele deixou o Lúcio passar o dele. E eu fui lá na fila. Chamei. Lúcio, como que é? Tinha a fila aqui? Tinha. Aí chegou ela e não queria deixar você entrar? Não, ela falou que não. Que tinha que pegar a fila. Aí como tu já estava aqui dentro, ela falou, não pode entrar. Ah, então tá. Aconteceu, tá? Só pra vocês saberem que estava lotado aqui. Agora esvaziou, né? Deu uma esvaziada aqui. Só que eles estão segurando, não deixando o dragão entrar. Só que a gente tem executiva, tá? O Edinho tomou no banho. E o Lúcio tomou no banho agora em seguida. A gente não está nem deixando lavar o banheiro. A gente entra um atrás do outro pra tomar um banho gostoso, né? Porque vai viajar à noite, tá? Sala bem gostoso, ó. Comendo a comidinha, o Lúcio não quer comer, tá? Mas super legal. Já vou dar mais uma volta com vocês aí. Do Fausto pra vocês. Quem quiser vir, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. O Fausto usando o Dragon Pass, tá? E aí você tem a opção de, caso você não queira levar alguma coisa, você pode levar isso aqui no valor, tá? Então tem essas bebidas que eles vendem, tá? Como o Dragon Pass, tá? O Fausto, o in-barco, tá? Só pra vocês saberem que tem aqui no bar, tem chapelaria e tal. Bem legal, tá, gente? Bem interessante. Comendo aqui, então, agora, o avião Ethiopian Airlines. É a executiva aqui, agora. Vamos lá. A gente tem a Ethiopian Airlines. E hoje é a executiva, tá? Só pra... Olha a gente mesmo.